O município de Lucas do Rio Verde, localizado 329 quilômetros ao norte de Cuiabá, contará com seis leitos de UTI, unidade de terapia intensiva para tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus. Os leitos serão disponibilizados no Hospital São Lucas a partir da próxima sexta-feira, dia 11, através de uma parceria entre a Fundação Luverdense de Saúde, Prefeitura de Lucas do Rio Verde e Governo de Mato Grosso. A medida foi tomada após o aumento dos casos confirmados de Covid, assim como o aumento nas internações hospitalares em decorrência dessa doença. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, solicitou ao Escritório Regional de Saúde, em Sinop, uma visita técnica para avaliação do Estado, com o objetivo de viabilizar a abertura desses leitos, com custeio estadual. De acordo com a Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, doutora Fernanda Ventura, na região, a taxa de ocupação dos leitos de UTI passa de 80%, e a abertura desses novos leitos vai beneficiar os pacientes. Lucas já notificou 21.546 casos de Covid e 211 óbitos. Atualmente, 14 pessoas estão internadas com Covid, sendo 8 em UTI. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos.